A população, não há outro caminho do que não seja povo na rua pra pressionar a CPI e derrubar o Bolsonaro. Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Vamos lá! Fora, Bolsonaro! Vai, voto! Fora, Bolsonaro! Tá lindo, galera! Tá lindo a manifestação aqui do Rio! Maravilhosa a manifestação e o povo do Rio tá dando exemplo e é hora de botar o Bolsonaro pra fora. Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Movimentos sociais, coletivos, populares, partidos políticos, no ato Fora Bolsonaro, vacina já! Auxílio emergencial, R$ 600,00, e contra a reforma administrativa. É um ato importante e nominal que mostra que as entidades e movimentos começam a se unir com a questão importante em defesa da vida. Obrigado! Obrigado, um abraço a todos! Fora, Bolsonaro! Para, Bolsonaro! Para, Bolsonaro! Bom dia, vamos divulgar! Bom dia, vamos divulgar! Hoje nós saímos para denunciar, acabando, o presidente Cair de Ovo, a sua carreira para a BIC, o trabalho do congelado. A democracia desse governo é muito grande, gente. Só acabando com a nossa saúde. Nesse momento, no Cintrafit, a Vívia, presidenta do maior sindicato da América Latina. Bom dia, companheiros, companheiras. Fique sucateada a educação, fora Bolsonaro genocida, que deixou milhões de pessoas brasileiras morreram, porque não aceitou as ofertas de vacina. Foram 14 ofertas de vacina ignoradas que ignoraram a população do Amazonas enquanto morriam sem afundê-lo. Vamos, vamos, devolvimos! Vamos, filha! E aí Obrigado. Obrigado.